E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e voltamos a jogar The Ascension aqui na parte que eu falei no último vídeo. Aí já é outro dia, eu tô com uma outra roupa aqui, tá? Minha gatinha tá aqui, a Bel. Então vamos lá tentar matar esse chefe aí que eu passei um perrengue. Eu fiz uma live e eu acabei descobrindo que eu não ganhei armadura pro personagem, né? Tô pegando armadura conforme eu tô jogando, né? Então depois eu tenho que me equipar melhor aqui. Tô começando a usar mais do cover, que é uma coisa que é necessária mesmo. Nessas situações a gente tem que realmente usar o cover. Peguei um outro item aqui. Vê, foi isso aqui. Vê se ele é bom. Não, não tem malão. A parte de defesa. A função secundária ali. Aplausos. Vá. Olhe. Vá. É uma coisa meio estranha jogar um jogo desse, nessa visão, com cobertura, né? O cérebro não acostumou muito a isso, né? Não sei, vixi, tem no usar, né? Peraí, vamos entrar, trocando aqui. Voltei, o interpone estava trocando aqui. Por aqui. As vezes eu me confundo com o botão de me agachar com o botão de esquivar. Não é muita gente, mano. Confesso que eu acho que esse jogo é um pouco desequilibrado, para não dizer muito, você jogando sozinho. Cara, é muito inimigo essa parte aqui. É isso, mano. Pode que é tanto inimigo, não dá nem para eu, tipo, ah, vou pegar um cover aqui, um pouquinho, depois atirando neles. Porque vem vindo, né? Porque tem tanto inimigo que atira em você, quantos inimigos que batem em você. Entendeu? Esse problema... Acabou. Acabou. Não sei se acabou o meu dinheiro ou acabou o negócio. Não, acabou o negócio mesmo. Eu, tipo, passei um nick e cheguei no chap ainda. Achei um fogo, que saco. Tira, Caralho. Vira, Caralho. Não é um cavalo, eu só não gosto de você. Que dominadora! Vamos ver o carmesque. Como é que eu estou usando? Uma alteradora. Vou pegar uma calça nova. Vamos ver aqui. Mas é também que só tem uma habilidade. Uma granada que nem é tipo de dano. É mais faturado. Essa metadeira está sendo mais interessante do que a grandona. Vai vir um bobo. Caramba! É muito rápido, né? Eu acho que o esquema coelhado é isso, né? Fazer ele me seguir mais para fora, né? Ele está voltando, por exemplo. Agora que ele me segue está voltando agora. Ah, não. Acho que o jogo meio que resetou aqui. Vamos ver se eu me roubou. Eu estou a vida dele também. Ah, estou maluco, hein? Ele é foda, hein? Caralho, meu. Vou pegar o jobsinho lá. É que eu vou pegar isso. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar isso aí. É um mosso. Caramba. Cara, muito rápido o tiro, meu. Eu acho que eu tenho que melhorar a esquiva do personagem. Sério, tipo, é muito rápido. Porque, ó, existe um delay aqui, eu faço a esquiva, não dá pra fazer, ó, viu, apertei de novo, não dá, eu preciso, ó, faço uma, não deu, ó, faço uma, não deu, tá vendo? Essa demora pra fazer uma esquiva. Ó, vou botar pra vocês aqui, ó. Peraí. Apertando, tá vendo? Viu, demora? Então não dá pra ficar, tipo, a todo momento esquivando dos tiros dele. Por isso que às vezes eu vou um pouco pro lado pra desviar, porque eu não consigo esquivar de tudo. Eu acho que gravou o dano que eu causei nele. Realmente. Bora, pô. Peguei a arma dele, ó. Da hora. Acho que grava o dano que eu causo nos inimigos, tipo, ficar gravando, assim. Apesar de ter morrido, posso voltar pra lá e... Continuar. Tá me andando. Da hora. Avança. Da hora. Tem um tiro secundário, vamos ver. Vou deixar a metadeadora que eu tava usando antes. Demor. Beleza, né? Vamos continuar agora. É engraçado isso. É... Como se eu tivesse voltado no último vídeo, né? Tentado de novo. Eu aproveitei pra conseguir matar ele, porque... Quando eu entendi, gravou o dano que eu fazei antes. Qual é a condição de morrer no jogo? Claro, claro. Vamos continuar aqui. Acrescendo a válvula de combustível, regulador. Acrescimento desinado. A gente precisa pegar essas trocadas de câmeras, já falei antes também que eu gosto de enterar. Quebrou um negócio ali. Quebrou um negócio aqui. Quebrou um negócio. quebrou um negócio, eu toco. Se eu voltar para a cidade, eu preciso urgentemente comprar algumas habilidades, ter umas armas, roupas. Tá foda aqui, tá passando um perrengue da porra. E aí 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 Tá bugado o cabelo dele, ó. Você sabe quem eu sou? É um bugadinho no cabelo do cara. O que aconteceu? Load? Vou voltar direto pra cidade? É isso mesmo. Vamos lá, Lorde. Ah, eu acho que você está aqui. Talk to meu superiores. Oh, eu me desculpe. Você parece que me desculpe a sua situação. Você vê, você é oficialmente listado como desistado em um acidente de refuelo no dox. Eu posso manter você aqui até você falar? Ou seja, o que você quiser. Deixe ele aqui. Eu vou avisar você depois. Eu vou aproveitar agora que estou na cidade, né? Vou dar uma das lojas aqui. Ah, não. Está fechado. Uma loja aqui de armaduras. Vamos ver se tem uma coisa bacana aqui. Vender. Dá para vender as armas duplicadas, né? Tem uma grana legal. Então... Vai para a ferramenta. Vinte e cinco. A armadura para a cabeça está de boa. Vinte e oito, mas eu já tenho. Tem umas armaduras focadas em habilidades, né? Tipo, digamos magia, né? Nessa cidade aqui não está tão interessante não. Aqui na outra cidade ali, né? Uma segunda cidade aqui. Deixa eu ver se o nome dela... Acho que é... Acho que é... Tem um pouco agora ou não. Vou falar o nome de uma cidade aqui. Na parte de cima. Ah, acho que é The Nod, né? Essa cidade aqui. Ela é... Ela é... Ah, acho que é The Nod, né? Uma cidade de... Um... Um comércio bom, assim. Para pegar a missão, eu vou para essa outra cidade aí. E deve ter umas coisas melhores pra encontrar. E... Não... Ah, é... O AGI é tão quieto, incrível que seja. Rival CGTs já estão chegando ao Arcology para pique os bonecos clean. Nós temos uma chance de verdadeira independência aqui. Mas temos que atirar mais rápido que um feral antes que um ceguante CGT cobrou o clúster, e está em contato com ele. Um dos bulbheads que você escutou do Malhor, Gelb, diz que nós podemos fazer uma energia de energia convertida do Tocomac do Tocomac. Ele diz que nós temos uma pequena oportunidade de fazer isso agora antes que a reação é apropriada por algum outro corporado. Eu gostaria de controlar o Tocomac do Tocomac, mas nós não temos mais de noção ou equipamento para fazer um ceguante como isso. Você precisa de um AGI para esse tipo de coisa. Mas se você fizer isso certo, o novo proprietário não percebeu a pequena arrangement. Eu não sou um técnico do Tocomac, mas é suficiente para dizer que isso seria um feral para fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? ou eles vão cair o Tocomac ou eles vão cair mais rápido. Ou eles vão cair o Nug orgasmo. Nós podemos então usar essa energia para bolsher nossa automática de segurança. Eu já tenho um co-jocci de reworking a Schemata para permitir que isso seja para isso. E deixe os CGTs de volta. Quando os turrets são feitos, nós vamos cair os seus estiffs de volta. Agora o chão do Tocomac é só isso. Completamente valioso para qualquer coisa fora do labo. Eu quero que você faça o lado prático das coisas. E esse Tocomac trabalha para nós. Eu tenho uploadado os particulares para você. As perguntas? Bom. Essa missão aqui que eu não fiz no primeiro vídeo, o cara vai me dar uma grana. Não sei se ele vai me dar uma grana de novo. Me deu. Agora eu estou com mais dinheiro. Olha, 27 ali. É a missão para eu ir nas lojinhas assim, né? O cara lá no começo do primeiro vídeo, né? Não. É no segundo. Acho que é no primeiro mesmo. Fala com ele e tal. Não sei o que. Ah, não. No segundo. No primeiro é só o início ali. É só o Tocomac que eu joguei. É verdade. No segundo vídeo o cara me fala que vai me dar um dinheiro para poder comprar as coisas. Não sei o que. E depois eu fui pensando, né? Mas eu tenho dinheiro. Eu tive que ter pegado ali na missão secundária. Eu vou evoluir aqui o personagem. Passante vida. Aqui é o quanto que eu posso usar. Aí vazão aqui, ó. Vou evoluir mais a vazão aqui. Tá zoado essa aqui, mano. Tá ali no cheque. A missão agora... Ela tá... Ah, tá aqui, ó. Mas eu vou usar o... Com o táxi. Fala que é mil pontos no táxi. Eu lembro qual que é a cidade. Ou... Ou o mestre da hora aqui. Vou avançar aqui. O que eu gosto de estar pensando agora? Se morrer não afeta o dano que eu causo... No... Não tem. Que eu causo os inimigos, né? Já fica gravado. O dano que eu causei. É... É... O jogo passa a não ser desequilibrado. Porque... Tudo bem. Eu vou morrer ali. Mas é só voltar que vai continuar o dano... O dano que eu causei. Vai continuar... Vanificado ali. O... O inimigo assim, sabe? E aí é só eu ficar voltando, voltando, matando, matando, matando... E vai chegar uma hora de volta. Vou matar todo mundo. Entendeu? Se eu tivesse que... Começar a luta desde o início ali com... Aquele cheque do robô... Vai ser bem complicado. E claramente quando eu morri... Na última vez que eu voltei e matei ele... Não dá uma com menos vida. Porque foi mais rápido de matar ele. Pensando agora, eu lembrei que isso aconteceu também no começo do jogo. Quando eu tinha que matar 4 inimigos, né? Eu tinha matado 2 deles, ou 3... E aí eu voltei, eu tinha morrido, eu voltei... E já tava contabilizado que tinha matado eles. Mas naquela hora eu pensei por causa que era tipo... É, sei lá... Como são 4 inimigos... É... Já contabilizou que eu matei esses 3, então tá tudo certo. Agora num chefe isso acontecer... Eu achei estranho. A gente tem que matar. Vamos ver. A gente tem que matar. Vamos ver. . 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 Bom gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá quase dando meia hora, né, falei pra vocês, vou fazer esse tempinho, né, razoável aí de vídeo, pra fazer a série de gameplays desse jogo aqui. Eu tô até pensando, dependendo como for a renderização dos vídeos, né, se forem mais rápido do que eu tô esperando, lançar dois vídeos por dia desse jogo, se for possível, né, senão eu continuo lançando um vídeo por dia só, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal, se você quiser. Fique em cima no próximo vídeo. Tchau!